Amigos do esporte, sejam bem-vindos a TBC, canal 13 da NET. A partir de hoje, você vai acompanhar todas as emoções da fase final do nosso futebol amador. Começando pela Copa Semel, na sua fase semifinal, e depois também as finais da Liga Paulumense de Futebol Amador. Estamos aqui no estádio Alfredo de Castilho e vamos transmitir a partida entre Redentor e Comercial. Primeiro jogo da semifinal da Copa Semel 2018. Ao meu lado, Luiz Antônio Silva. Sua expectativa, Luiz, desse grande duelo? O Redentor, motivado pelo seu cinquentenário, enfrentando o Comercial, tem uma grande equipe, uma grande estrutura. O que você espera do jogo? Um abraço. Um abraço para você, Rafa, em relação ao que é do espectador. A expectativa realmente é para que nós tenhamos grandes partidas nessas semifinais e na final da campeonata da Copa Semel. Mesmo porque depois de um campeonato tanto longo, chegavam aquelas equipes que fizeram na competição. É claro que realmente são as quatro que eram as pessoas mais fortes na competição. O Paquinho, o Semel, que realmente um dos grandes finalistas, o Comercial também tem chegado nos finais. O Redentor também é um time que realmente, ah, depois de 50 anos de disputação, enfim. E aí o Luiz já foi, também já foi convocado nesse campeão. Na verdade, chegaram aqueles que realmente, em temporada, precisam disputar a título aqui. Pelo menos com experiências, jogadores que realmente um nível técnico elevado. Com certeza, o meu chameu, que apareceu hoje, que foi a tentativa, vai ter uma olhada de ver grandes disputados, grandes gols. Devemos ter aqui, realmente, a expectativa e a mancília para que realmente o jogo aconteça apenas dentro das quatro, mesmo jogadores aposentados no futebol. E que o Rio de Arquid pode desenvolver um bom trabalho aqui também. A diferença, rapaz, nesses jogos fica por parte dos treinadores. São treinadores novos, treinadores que realmente vêm de dois, três anos dentro da equipe. Com certeza, o técnico, a expectativa, vai ganhar, pode ser acompanhado com a TVC, os jogos deste time. Com toda certeza. Vou até liberar um espaço aqui para o nosso querido Sr. Benê. Afinal de contas, as equipes já estão posicionadas. Nós vamos, então, para o início da bola rolando. A gente confere, na sequência, as escalações das duas equipes. Mas a bola vai rolar. E a partir de agora, você confere todos os lances, todas as emoções, de Redentor e Comercial, na TVC Bauru, canal 13 da NET. Muito bem, as equipes já posicionadas. Vamos para o início do jogo, confirmando o Redentor, afitando aí o árbitro, a bola está rolando. Vamos confirmar nas equipes. O Redentor vai para o Vinícius, goleiro, cabeça número um. Ronaldo, número dois. Gabriel Itápolis, é o zagueiro três. Luan, tem a número quatro. E o baiano, é o Peia Luz. No meio, o campo com o Lúcio, número cinco. Lute, dezesseis. Nede, número oito. Igor, camisa, número dez. A linha de frente com o Fábio Santos, número nove. Fabinho, número onze. E o técnico, é o Jôzinho. Já o comercial, do técnico Fernando. Vai a campo com o Thiago, experiente, goleiro. Passou pelo Lúcio, com a camisa, número um. Jean, número dois. Bruno, três. Willifer, camisa, número quatro. E Luquinha, é o lateral, meia dúzia. O meio campo com o Zidane, número cinco. Juninho, sete. Vinícius, camisa, número oito. E Joilson, número dez. Na linha de frente, papelão, número nove. Lequinha, número onze. É o time do técnico Fernando, aqui no estádio, Alfredo de Castilho. Arbitragem da partida. Inclusive, houve o sorteio às sete e meia da manhã. O sorteio da arbitragem para os dois jogos. A pinta, o Fábio Martins. O Márcio Estela é o assistente um. E o Douglas, aparecendo da Silva, é o assistente dois. É a arbitragem designada pela organização da CML para esta primeira semifinal que você acompanha a partir de agora na tela da TVC. Nós vamos identificando os jogadores para você. Aí o goleirão Vinícius, da equipe do Redentor, que bate a bola para o campo de ataca. O goleirão por ali, o Fábio Santos. Continuando de qualquer maneira o Bruno. Lote vai ligar por ela, o comercial leva a melhor, já sai jogando. Vinícius. E a primeira falta marcada pela arbitragem, fica caído ali, com a camisa número oito, Vinícius, da equipe do comercial. Comercial, que é o vice-campeão da Copa CML. E a equipe do Redentor, que depois de alguns anos está chegando à fase decisiva da Copa CML. Volta a cobrada pela equipe do comercial. Aí o Luquia. Boa bola para papelão. Aí ele é perigoso. Experiente papelão, sempre artilheiro. Olhos nos olhos, encara a marcação da aniversária. Volta a bola ali, mais a praz. A inversão do jogo, aqui na direita o Jean pede bola. Chega antecipando, bem de cabeça o Igor. Jean. Põe no chão. Ninho. A dividira perdeu o Igor. Cooperou. Jean. Zidane. João Wilson abriu lado lá no esquerdo. Bom ataque da equipe do comercial. Novo Zidane. Boa leitura aqui pela direita com o Jean. Zidane. Apresenta Vinícius. Jean. Juninho. Abriu pelo meio. Tentativa de tabela. Vem no lance o Igor. E na sequência a arbitragem marca a falta. A partir de hoje também nas transmissões aqui do Futebol Amador da TVC. Nossos parceiros que estarão conosco nesta fase final da competição. Daqui a pouquinho ao longo do jogo aí a gente vai falando pra você. Lute. Ronaldo. Tem liberdade. Vai no avanço. Boa bola pro Lute. Aventura lá pela direita. Chega bem no Klobati. Defensiva do comercial. Aliás são vários jogadores. Vai poder acompanhar essa partida aqui entre retentor e comercial. E também no outro jogo que vem já foi de barril. Com seis jogadores profissionais. Por exemplo, no redentor o Claudecir está no banco de reservas. Já vou destacar aqui os reservas das equipes. Temos muitos bons jogadores. O Lute. Já começou aqui na base no Lúcio. A gente vai passar no time profissional. Já está algum tempo no redentor. Mata aí ele com a bola. Aí o tiro de novo. O Lúcio. O Lúcio. Cinco minutos de jogo. Estão se acompanhando com a gente com imagens do seu bebê Sigueira. Seu bebê que sempre registrou os momentos do nosso futebol amador. E hoje está conosco aí nessa parceria. Para os jogos da Copa CBL. Também as finais da Liga Moloense. Você acompanhando pelo canal 13 da NET. Acompanhando também pelo Youtube. E acompanhando pelo www.tvc.com.br Ponto, velho. Aí o time do comercial. Papelão. Boa tabela. Chegou o Lequinha. Cruzou para trás. Bem no lance. E o Bruan para afastar pelo redentor. Luiz. É interessante, Luiz. A gente está observando aí nessa Copa CBL. Muitos jogadores passaram pelo futebol profissional. A cada ano que passa. O nível técnico da competição fica mais acentuado. O grupo vai aumentando o próprio investimento. Por parte das equipes do Campeonato Amador. É um campeonato que realmente a gente pode se dizer que é um nível estadual. Até nível do Brasil. E uma presença de muitos jogadores profissionais. Por exemplo, nós temos a presença da Copa CBL. O próprio redentor tem a presença da Copa CBL. Os jogadores que já jogaram no Palmeiras. O Internacional, o caso do Ricardo Lopes. Enfim, são grandes jogadores que realmente fazem. Estão presentes no futebol favorito. E o que ajuda muito é o estádio. Os jogadores aqui falam de jogar no futebol profissional. O estádio vai colaborar muito com aqueles que gostam de novo. E o que está colaborando também com a partida é a temperatura. A temperatura amena na manhã desse domingo. O Bruno faz aquele som escondante. Não está chovendo também. Se observa até no fundo a presença do público, do comercial. O comercial está ali atrás do gol da panela de pressão. O torcedor do redentor está lá do outro lado. Então tudo está conspirando a favor desse início de partida. Olha o monte. Chegou na linha do fundo. Tentou o cruzamento. Eita, trava. Chegou pelo comercial. Sete minutos de jogo. O Limpando 0x0 é a primeira semifinal. Daqui a pouco eu explico o regulamento para você que está chegando com a gente. Acompanhando os jogos nacionais do nosso futebol amador. Aí o papelão deixou a bola escapar apenas o lateral para a equipe do redentor. Lançamento aqui do lado esquerdo. Vem o baiano, vem com ele, papelão, tirou. Comercial. Com a presença da cobertura, agora tem que ter o redentor. A jogada do Zidane. O jogador do jogador do comercial. A calma é que o morrer. Na capa aspirabile, você tem a capa térmica de banco para moto. Uma revolução em conforto de tecnologia. A capa aspirabile, meu amigo Milton, o Miravine, com a gente aí nesta fase decisiva da Copa CBL do futebol amador. Aí o time do redentor. Boa roubada do comercial. Para me trair, já tá em marca. Chegando um pouco mais forte do Lúcio. Tendo com o caído ali o Vinícius. A falta é da equipe do comercial. Luiz Antônio, nove minutos nesse primeiro tempo. Suas primeiras impressões. O jogo tá bastante estudado até agora, né Luiz? Sem dúvida. São as duas equipes estudando, mas são equipes com nível técnico elevado. E realmente um jogo igual aos top de bola. Bom qualificação. A maior ideia da entrega da bola. O campo ajuda muito a apresentar esse futebol que está fazendo. Legal. Daqui a pouco eu vou conversar com o Laercião aqui. Porque a Desportiva Meridota tem novidades. É. Inclusive tem sede nova, né? Quando é nessas finais aí, a gente vai abrir espaço também para as equipes do nosso futebol amador. Afinal de contas, ele tava achando que ia ser de graça o negócio aqui, né? Queria ficar aqui de camarote. Muitas novidades já para o ano que vem. E ao longo dessas próximas transmissões, a gente vai falar um pouco também dos bastidores. Já da temporada 2019. Tem muita novidade por aí no nosso futebol amador. Aí o Nenê. Aprecuado na área. Chegou bem. Esse novo Bruno. Julinho. Liberdade para o Vinícius. Avança para o ataque, equipe do comercial. Juninho. Dian. A devolução seria para ele. E apenas o lateral para a equipe do Redentor. Aproveitado, dá um zoom lá, meu querido seu Benen. A torcida do Redentor. Presença. Beba. Tradicional, time da Zona Leste da nossa cidade. Torcedor do Redentor. Prestigiano. Torcedor do comercial também. A gente dá início aí às transmissões do nosso futebol amador. E especialmente nesta fase semifinal da Copa Sebel. Deixa eu aproveitar e falar um pouquinho do regulamento. Para você que não está tão atuado. Estão nas semifinais da Copa Sebel. As duas vezes que você está assistindo. O Redentor tem comercial. Além do partido e do Benja-Fol. São dois jogos semifinais. E de volta. Evidentemente que quem vencer os dois jogos se classifica. Quem vencer um jogo e impactar o outro se classifica. Por causa de igualdade. Por exemplo, dois empates. Vamos para o jogo. Vamos para o pênaltis. Se tivermos uma vitória de uma equipe num jogo e a vitória da outra no outro. Pênaltis também. Não há o saldo de gols nesta fase final da Copa Sebel de Futebol Amador. Então isso é importante. Para o torcedor entender. Se o Redentor vencer o jogo hoje aqui. 1x0. O comercial vencer 2x0 no outro confronto. Nós vamos ter a disputa de penalidades. E o mesmo vale evidentemente para a outra semifinal. Entre beija-flor e partida. Vamos chegar a 13 minutos neste primeiro tempo. Zero para a equipe do Redentor. Zero para a equipe do comercial. A equipe do Vinicius levanta a bola para o ataque. O jogo de cabeça do Fábio Santos. Na ponta, a linha da linha da defesa. E na sequência, a linha da bola. E em cima do Julinho. O comercial que é o nome da conversão. Fiz uma campanha irretocável. O Redentor foi crescendo ao longo da disputa. Ficou muito forte a partir do Marta Marta. Eliminando a boa equipe. E o Laranjeiras. Aí o lançamento do lado esquerdo. Domina a bola da Quinha. Vai encarar a marcação. Tem o Luquinha ao seu lado. Ele faz a finta. Devolve no Luquinha. Olhos dos olhos com o Ronaldo. Luquinha. Sai o cruzamento. Fala bem na bola. O goleiro Vinicius do Redentor. Sai jogando o Beba. Baiano. E o goleiro. O goleiro trabalhando ali pelo meio. O Lute vem para o domínio. Antecipa a legal e os danos. Tem o jogador com o Julinho. Interessante que os clubes estão deixando a bola rolar. Toques. Circulando a bola. Sem aquela correria desenfreada. No futebol profissional. A gente vê aquela correria hoje em dia desenfreada. No Amador. Principalmente jogando aqui no Alfredo de Castilho. Futebol muito mais cadenciado. Aí o Zidane. Bruno. Esse é o Willifer. Jorinho. Outra vez o Willifer. Tem liberdade. O Igor chega agora na marcação. Ele faz o lançamento. Boa bola para o Lequinha. Chegou legal o Lequinha. Vai para a finta. Bem no desarme. O Gabriel Itápolis. Escanteio para a equipe do comercial. Você vai observando aí na imagem da TVC. O Vinícius se preparando para a cobrança. Eu vou dizendo para você que na área tem pelo menos ali cinco jogadores. Vinícius na bola. Olha o toque de cabeça. Sensacional. Vinícius. Que bola perigosa no primeiro grande momento do jogo. Ótima cobrança de escanteio. Da equipe do comercial do Vinícius. Cabeceio para a ótima defesa do Xará dele. Goleirão da equipe do Redentor operando o primeiro milagre. Primeira sensação de gol aqui no Maestadio Alfredo de Castilho. Aí vem o comercial de novo. Lançamento para o papelão. Bola muito forte agora. Luiz, interessante que o pessoal está deixando a bola rolar, correr. É aquela preocupação. O pessoal do Amador não tem o mesmo preparo físico do futebol profissional. Então é um jogo muito mais cadenciado. O campo ajuda, né? O campo é grande. Dar um espaço realmente dá para você botar a bola, fazer essa transgulação. No momento, é o produto comercial. Não é mais um jogo. Chegou mais nesse tempo. Na população, no momento, parece que trabalha mais uma reguladeira. E a equipe do comercial de novo. Juninho vai experimentar de novo. Juninho desviu. Espalma, Vinícius! Começa a trabalhar o goleiro do Redentor. Tijolo quente agora do Juninho. Está batendo o goleiro do Redentor e fez a defesa. Ficou caído ali. Agora, inclusive, a preocupação da equipe do Redentor. Ficou caído ali na área. E me parece que a distância é ser o Gabriel Itapas. O pessoal aproveita a paralisação da partida para tomar aquela aguinha. E aproveita para falar aqui dos nossos apoiadores. Clínica Doutor Franciscone. Especializar em implantes, prótese total parcial. E o melhor, o tratamento é indolor. Clínica Doutor Franciscone. Onde o sorriso é a expressão máxima da felicidade. Está Gustavo Baciano Esquina com a Padre João. Com a gente também, Arsenal Car Service. Se você quer turbinar o seu veículo, passe lá no Arsenal Car Service. Marçal de Arruda Campos, quadra 1, a rua da UPA da Bela Vista. Com a gente também, o Marquinho do Alho. Sempre nas feiras livres, durante toda a semana. Em especial aos domingos, em duas feiras, no Bela Vista. E também ali no centro da cidade. Com mais de 40 anos de tradição. Para a gente também, a Sou Fotografia. Você empresário, quer fazer um retrato corporativo? A Sou Fotografia prepara para você com muito carinho. Você quer conhecer mais o trabalho da Sou? Acesse o site www.soulfotografia.com Falta, bora insulir. Rafael, Rafael está no jogo da equipe do Redentor. Vamos em frente. Bola com o Zidane. Fez a tabela pelo meio. Ótima jogada do João Wilson. Pegou na finalização, mas fez uma pinta sensacional. Portanto, confirmando, o Rafael, com a número de 19. Entrou ali na zaga. No lugar do Itápolis, sai do ponto unido, né? Rafael, 19. No lugar do Gabriel Itápolis, alteração. Na equipe do Redentor. 20 minutos passados no primeiro tempo. Já já metade da etapa inicial. 0x0. Aí o levantamento na área. Vitor. O Ronaldo. Ele gira agora. Fui mandra aqui, hein? Não foi nada, amigo, que o Thiago é escanteio para a equipe do Redentor. E o que eu disse que o Zidane já conhece? Mais parte. No lugar da semana, também, você vai ter os detalhes da outra semifinal. Você vai acompanhar tudo, tudo aqui pela TV, sempre horários alternativos. Nas semifinais da Copa CBL. Agora, você está acompanhando o Redentor e Comercial. Nesse momento, tem o Redentor e o Guarda na bola. Chegou cantando o Vinicius, olha só o Bruno Lutti. Vou roubar o de perda e esquerda ali. Apenas a reposição para a equipe do Comercial. O primeiro bagente do amigo Pereire, lá na Cerâmica Costa Lopes. Aqui tudo. Vasos de cerâmica. Você quer dar uma repaginada na sua casa, na sua chácara, no seu sítio? Vai na Cerâmica Costa Lopes e dá jogo, hein? Cerâmica Costa Lopes, ali na rua, no Esmergo, no Jardim Tangarás. Domínio de bola da equipe do Comercial. Zidane. Julinho. É o Vinicius. Joilson. A roda é dividida, o jogo segue, domina a bola o papelão. Bem fechadinho o time do Redentor. O Comercial é obrigado a voltar para trás. O Guia faz a impressão do jogo. O Guia deixou a bola se sair. Lateral para a equipe do Redentor. Domínio. Luan. Aí é o goleiro Vinicius. Boa antecipação da equipe do Comercial. Correu atrás dela o Juan para não se complicar. Acabou colocando a bola pela linha de lá. A verdade é agora que eu observei. Tem uma inversão de número aí na equipe do Redentor, né? O Juan está com a 3 e o Itápolis está com a 4. Bola para o meio da área. Falta. Essa é perigosa, hein? Ficou caído ali o Vinicius. Reclamação do Igor. Ele não... Não concordou muito com a marcação da arbitragem, não. Está sendo atendido ali o camisa número 8 da equipe do Comercial. E uma boa oportunidade para o Tigre no 9 de Julho. Aliás, ao longo das transmissões a gente vai passar um pouquinho das histórias, das equipes, né? Das origens. Muita gente antenada no Amador, mas tem muito telespectador aí que não está no dia a dia, né? Do nosso futebol amador. O Comercial, por exemplo, tem o seu grande Redentor no 9 de Julho. Já há muitos anos o Comercial vem se destacando. Primeiro na Liga Boroense, depois nas competições organizadas pela CEMEL. Inclusive o Comercial foi campeão da Copa CEMEL em 2016. Uma boa chance para o Tigre no 9 de Julho. Vem para a cobrança o Zidane. O goleirão Vinícius que já trabalhou em duas oportunidades do jogo preocupado. Autorizado o Zidane. Saiu o Vinícius, tirou de soco, botou o rebote para fora. Perdeu o Lequinha. Na cobrança da falta, o goleiro tirou de soco. E aí a bola sobrou a caráter para o Lequinha, mas ele acabou finalizando pela linha de volta. Luiz Antônio, 26 do primeiro tempo, o Comercial já tem levado muito mais perigo à meta do Redentor, hein Luiz? Esse gol realmente tem um maior volume de jogo. Agora o Redentor acordou para o jogo. A Focupé começa a perceber que o Redentor apertou a marcação mesmo, porque se deixar o Comercial encaixar o seu jogo, fica um adversário muito difícil. Mas o Comercial tem mais um maior volume de jogo. Já chegou com duas ou três oportunidades. E o Vinícius trabalhou muito bem. É isso aí. Olha o Redentor escapando lá pela direita. Boa jogada com o Rafael. Ele vai para o cruzamento. Tirou bem ali o Gianni. Só vai ficar o golequinho do Lequinha. Se danse, se complicou, perdeu. Olha o Redentor chegando. Aí a galera ficou na bronca na hora do último passo. É isso aí que eu juro. Lilifer. Luquinha. Fez o lançamento. E aí a tranquilidade do Gabriel Vitapos. Na verdade quem saiu foi o Lúcio. Então entrou o Rafael. O que ele mora ali na equipe do Comercial. Passe seria para o papelão. O Márcio Estela sinalizou. Está marcada a posição de Pereira. Com a gente também meu amigo Val da Pamonha. Uma das pamonhas mais tradicionais de Bauru. Ouro de milho, o plural. As delícias do milho. Você tem todos os domingos na Feira Livre da Gustavo Maciel. Ele fica ali bem pertinho do Bradesco. Segundas cenas, meu amigo Val. Lá na Feira Livre. No Bauru Shopping. Na quinta-feira, na Feira do Jardim Américo. Saborem as delícias do milho. Meu amigo Val da Pamonha. Vamos festejando. Estas transmissões da TVC, canal 13 da noite. Lembrando que todas as segundas-feiras, também às 10 da noite, você tem o TVC Esporte. Tudo no esporte da nossa cidade. E agora você tem a galera do comercial. Bandeirão. O torcedor. Confortavelmente instalado. Aqui no estádio Alfreio de Castilho. Aonde que se deve jogar as finais? Claro que hoje, até por uma questão de segurança, solicitação do policiamento, nos últimos anos tem se jogado no alfabeto de Castilho. Mas muita gente do Amador é favorável que as finais aconteçam nos destitutados. Enfim, passou por um... extremamente polêmico. Daqui a pouco nós vamos chegar aos 30 no primeiro tempo. Tem jogador aqui no meio de todos sendo chamados. É da Jajá. Luiz, sobre essa questão de jogar em distrital, jogar na alfabeto de Castilho, o que você pensa sobre o assunto? Olha, Rafa, na verdade é o seguinte. Você tem um campeonato, você joga um campeonato mais praticado dentro do segundo. Você muda o jogo, o campeonato menor já guardado no gramado é muito mais inferior do que esse jogador, mas na verdade nós temos a presença de muitos jogadores, esses profissionais do futebol do Amador. É mais difícil você, realmente, um jogador, pegar o espírito, aquela pegada ali dentro do pequeno central, aquela pegada do Amador mesmo. E lá você tem que praticar um futebol do Amador. E a cada hora você praticar um futebol do Amador, você vai falar o futebol do Amador, você vai falar o futebol do Amador. Eu entendo que deveria, certamente, você vai falar o futebol do Amador. Lute! Bola com o Nenê. Bom lançamento do Nenê! Vai sair bem o Thiago! Mas eu tô vendo o Thiago, o moleiro da equipe comercial, não dá pra esquecer. Não sei até se o Nenê lembra desse jogo. Noroeste e Irati, Copa São Paulo de Futebol Túnel. Mais de 10 mil pessoas aqui no Alfredão. O jogo foi com os pênaltis e o Thiago era o goleiro. O Thiago, hoje, goleiro comercial, era o goleiro do Noroeste daquela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em 2005, foi o ano que o Borebi foi o artilheiro da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o Noroeste fez a sua melhor campanha na história daquela competição. Bola recuada aí pro goleirão da equipe do Redentor. Briga intensa ali pelo meio-campo, domina o Lute. Fez o lançamento, pôu a bola. Esse pôu ali, o Bruno. Vitro Barro imbarcou, falta pra equipe do comercial. Trinta e dois. Primeiro tempo. Zero a zero. Aí o Luquinha sendo acionado. Encarou a marcação. Volta a bola pro Vinícius. Zidane. De novo o Vinícius. Bardil, bola tocada ali na direção do papelão. Chegou. Aliviando o Luan. Bola volta pra equipe do comercial. Zidane. Aí o Zidane. Vem de fora. Lançamento. Apenas a proteção. E a reposição pra equipe do Redentor. Até passar aqui os relacionados no campo. O comercial tem o Luiz Fernando, o Luiz Ronaldo. O Gustavo, o Hudson, o Paula, o Gustavinho. O DH e o Rodriguinho. Esse é o banco de rezadas. Aliás, daqui a pouco quiser falar. Qualquer um desses aqui jogaria com o titular de qualquer equipe do nosso futebol amador. Do lado do Redentor já entrou o Rafael, ainda tem o Ian com o Vinícius, que é outro ex-profissional. Agora a portuguesa, agora a portuguesa, o Leste, o Nescau, o interminável Nescau, o Claudecino, César e o Ricardo. Tem jogador aí, Luiz Antônio, que jogaria como titular em qualquer time do nosso Salvador. Ah, sem dúvida, realmente são duas equipes que tem peça de reposição, tanto o Palmeiras como o Redentor. Você viu, por exemplo, a presença no Flamengo do Rio, desde o Palmeiras, jogou no Palmeiras, você jogou por vários, você jogou aqui no Palmeiras, enfim, realmente, o nosso futebol amador é muito bom, né? Sem dúvida. Escuta ali do papelão, o Barbeiro na sequência vai pegar a falta. O Barbeiro para a partida ali agora. Para observar, há um sangramento de camisa número 8, o Nenê, da equipe do Redentor. Ao longo também dos nossos horários alternativos, se vai acompanhar também, além dessa semifinal, entre Redentor e Comercial, a outra semifinal entre Beija-Flor e Parquinho. Só para adiantar para você que está acompanhando aí pela primeira vez, o Parquinho tem Ricardo Lopes, ex-inferno nacional do Porto Alegre, Marcelo Santos, Borebi, Rafael Aydar, do Beija-Flor também não fica por baixo, não. São grandes nomes, grandes feras que jogam pelo futebol amador. E você está tendo a oportunidade de acompanhar agora pela tela da TVC Mourão, canal 13 da PIXA. Aí o Juninho. O Guia. O Guia perdeu a bola ali o Zidane. A disputa pela bola. O árbitro está marcando a falta. Não, deu só o lateral. 37 minutos passados no primeiro tempo. Apenas o lateral. Então mudou a... Tá, aí derramou. Larcião, chega mais aqui. Já vem aqui, rapaz. Não, o Larcião não quer falar, rapaz. Já ia pegar as últimas informações aqui. Se a Desportiva Meio Volta vem forte para a próxima temporada. Já estou sabendo que tem sede nova. Os títulos avançam se preparando para o próximo ano. Aqui vem o Redentor. Boa jogada agora do Fábio Santos. Aqui o Guia do Fábio. Acabou o ataque agora do time do Redentor. Aí o Rafael. Pessoal, a expectativa. Será que o Trolldesciri entra no segundo tempo? Vai voltar a jogar no estádio Alfredo de Castilho? Grande Claudeciri. Acho que é segunda-feira dessa. Vamos levar o Claudeciri lá para o nosso programa de esporte. Esse tem história para contar. Norusca, São Caetano, Palmeiras. Grande passagem do São Caetano. As duas grandes equipes. São Caetano e Palmeiras. Tão caído ali o Igor. Jogo parado nesse momento. Você vai ver, irmão, no fundo, os jogadores do Redentor, inclusive, reclamando com o árbitro. A respeito da entrada em cima da camisa branca. Também com a gente nessa cobertura do futebol amador, a esporte, comércio de prássicos e espumas. Aí. Camão, senhor, claro, tecidos, pantas e a pássicos e espumas. Tapetes, cortinas. Você encontra o esporte, comércio de prássicos e espumas. Mercadono óculos. Mercadono óculos também com a gente. As transmissões aí do amador. Mais de 200 lojas em todo o Brasil. E tem Mercadono óculos também. Embaldura quadra 7 do calçador do Matista. Com a gente também, a Arena Toc. Você quer aquela resenha com os amigos? E a Arena Toc tem um atendimento especial para você. Você pode jogar bola até de madrugada na Arena Toc. Não tem problema. Aberta 24 horas por dia. Você que trabalha à noite ou trabalha durante o dia. Até de madrugada dá para jogar lá na Arena Toc. Alves Seabra quadra 27 com muita qualidade. Tem grama sintética, padrão FIFA. E se encontrar é de resenha. Essa é a melhor. Só a nova sede da Desportiva Meridota que supera. A gente brinca com o que a gente gosta. Aliás, falando da Desportiva Meridota, eu lembro de uma grande campanha quando a Desportiva Meridota fez a parceria com o Centro das Parim. Chegando inclusive nas finais também da Copa Semel. Foi uma grande formação aquela equipe. Vamos caminhando para o final da primeira etapa. Já estamos com 40 minutos. Winifred. Aí o Zidane. Avança com liberdade pelo meio campo. Só agora o Igor chega na marcação. E a falta. Falta do Lúcio. Já cobraram pela equipe do comercial. Luquinha. Cruzamento. Olha a chance. Se na hora H acabou furando ali o Vinícius. Mas chegou com liberdade. Se tem uma equipe que chegou com perigo nesse primeiro tempo, foi o time do comercial, hein, Luiz Antônio? O que o comercial realmente tem na sua equipe e na sua equipe do comercial, é ligado ao tipo de estilo inteiro, com a idade de internação. O que é o time do local, o que é o time do local, o espaço da luta e a distância, a sua força. Agora, é que o rendetor diminuiu muito o espaço para a equipe do comercial. Então, fica muito, um pouco, essa granulação. Se eu toco, ele tem uma parte do comercial. E o cachavo. É mesmo que o rendetor começou a fazer uma marcação um pouco mais apertada. e também chega no contra-ataco com boa paixão. Vamos ver agora o rendetor, o chute da hora. O Willifer desceu pela linha de fundo. Boa, a trama no chute do Rafael. O Willifer estava atento e desceu a bola pela linha de fundo. É escanteio para a equipe do Peba. Vai se deslocando por lá, o Willifer. Aí vem ela. Cruzamento. O cara não estava dando mais nada. A cabeceou para trás ali, quase contra o patrimônio. do Zidane, mas o árbitro já havia marcado a falta. Um grande abraço para o meu amigo Coxa, lá na Coxa Motors. É, Coxa Motors. Você está precisando. Uma moto nova. Peças. Meu amigo Coxa está à disposição, lá na Castelo Branco. Coxa que é muito ligado à galera do Vitória, né? Do Vitória que está liderando. A terceira fase da Liga Bauruense, de futebol amador. Aliás, assim que terminar as finais da SEMEL, nós vamos fazer também as finais da Liga Bauruense. Então você que é aficionado aí pelas equipes da Liga Bauruense, Vitória, Independência, Nacional e tantas outras equipes, né? Fique ligadinho que nas próximas semanas tem também a Liga Bauruense na sua televisão. Finalzinho do primeiro tempo em 44. Aí o Vinícius. Chegou bem no lance ali o Igor. E a bola colocada para fora. Vem a equipe do Comercial. Chegou a Liga no redentor. Abre Santos. Lílifer na antecipação. Dominou, limpou o lance do João Wilson. Bola para o Lílifer. Chegou na recuperação dos... Nenê. Rafael. Nenê. Quando nesse instante o árbitro encerra a primeira etapa aqui no estádio Alfredo de Castilho. Zero para a equipe do redentor. Zero para a equipe do Comercial. pessoal do redentor ali reclamando um pouco com a arbitragem. E daqui a pouco nós voltamos com a análise do primeiro tempo e também toda a etapa complementar aqui na TVC Valor. TVC cada vez mais perto de você. Muito bem, amigos do esporte e amantes do futebol, intervalo de partida. Luiz Antônio, a sua análise aí do primeiro tempo, por enquanto, 0 a 0, redentor e comercial. O primeiro tempo é em que a equipe do comercial realmente veio com a proposta de buscar o jogo e de fazer o resultado e com isso teve o maior volume de jogo. Mesmo porque buscava o resultado, trocava bem a bola, fez uma boa triangulação, chegou por várias vezes ao gol adversário, porém na finalização acabou pecando e concluindo. Mas ali pelos 15, 20 minutos da primeira etapa, a equipe do redentor acordou e diminuiu o espaço da equipe do comercial. Começou a apertar mesmo porque percebeu que se encaixasse o jogo do comercial, se deixasse o comercial jogar com essa facilidade nessa triangulação, nessa troca de bola ali, seria realmente muito perigo. O redentor acabou apertando esse espaço, diminuindo esse espaço para a equipe do comercial e com isso quando conseguia roubar a bola ali no meio de campo, conseguia ter essa porta de bola, também levava a perigo a meta adversária, a meta do comercial. O comercial teve a oportunidade, mas o comercial foi o melhor time, teve o maior volume de jogo no primeiro tempo, mas o redentor também levou por duas ou três vezes a oportunidade de ter abrido o placar nesse jogo. Realmente um jogo aberto, um jogo em que o comercial demonstra realmente ser uma equipe um pouco melhor do que a equipe do redentor e o redentor jogando com muita inteligência, diminuindo muito, encurtando esse espaço da equipe. Jogando, ou seja, para a região que consegue decidir esse jogo no segundo jogo. É isso aí. Vamos então para o segundo tempo. Mais emoção, mais bola rolando para você aqui na TVC Bauru, canal 13 da Nete. Amigos do esporte, amantes do futebol, bola rolando então para o segundo tempo. Redentor e comercial, comercial e redentor. É o jogo de ida, semifinais, Copa Semel de Futebol Amador. A equipe do redentor promoveu duas alterações, além daquela do primeiro tempo, do Rafael 19 em cima do Ronaldo. Saíram o Fábio Santos e o Fabinho, Fábio Santos 9 e o Fabinho 11. Entraram o Ian e o Claude Ciro. Grande Claude Ciro. O Ian este foi campeão no final de semana no Master, pelo São Domingos. E agora, que é a novidade do time do Redentor, nesta fase final da Copa Semel. Quem não se lembra, né, do Claude Ciro, que começou aqui no Norusca, em 1995. Foi campeão, inclusive, da Série A3 pelo Manoeste em 1995. E depois, que seguiu carreira fora do Norusca, uma ótima passagem pelo São Caetano. Aquele melhor momento da história do São Caetano e também pela Sociedade Esportiva Palmeiras. E agora o Claude Ciro, ainda mostrando o seu futebol, o nosso amadorzão, jogando pelo Esporte Clube Redentor. Muito legal. Daqui a pouco o Luiz vai falar o que pode acontecer, inclusive, no time do Redentor, com as entradas do Claude Ciro e do Ian. Vamos acompanhar esse primeiro ataque do comercial. O molequinha deixou a bola escapar. E aí, Luiz Antônio, Claude Ciro e Ian entrando nas vagas do Fabinho e do Fábio Santos. Quem pode até mudar, taticamente, para a equipe do Redentor no jogo? O Ian é um jogador que realmente é um jogador jovem. O jogador vindo da 2ª divisão da Liga Bola de Futebol Armador é um jogador que costuma realmente incendiar o gol. Faz fumaça o jogador. O Claude Ciro realmente tem uma inteligência tremenda do jogador Joãozinho para entrar desses dois jogadores. Mesmo porque o Ian pode dar essa velocidade lá na frente, o cabelo lá na frente, e o Claude Ciro realmente pode cadenciar e usar a inteligência, ou seja, a sua experiência, realmente arrumar o Redentor. Vamos ver o que vai acontecer. Que curioso que o comercial não trocou ninguém. Segue com a mesma formação no primeiro tempo. E tem um banco de suplentes que qualquer treinador gostaria de ter. Eu disse isso no primeiro tempo. Aí o Luquinha. Três dedos com estilos, hein? Chamou a menina de meu bem. Bola rolada no meio para o Zidane. Se apresenta lá pela direita o Jean. Boa bola tocada para ele. Vai para a marcação do Baiano. Aprofundou a jogada com o papelão. Balança o corpo do papelão. Se aproxima da linha de fundo. Está indo o papelão. Está na falta. Boca ali no Baiano. Olha que boa oportunidade de ter a equipe do comercial nesse início de segundo tempo. O Zidane se prepara para a cobrança. O goleiro do redentor sabe que é chungo grosso, o Vinícius. Excelente oportunidade para a equipe do comercial. Aí vem ela. Zidane cobrou. O goleiro não saiu. Rafael desceu pela linha de fundo. O goleiro não saiu pela linha de fundo. Daqui a pouco faz uma alteração. E o pitbull também entrou no jogo. Olha o cruzamento. Chegou contando ali o Pula. E a equipe do comercial. O combate do Baiano assistiu. Olha o cruzamento para o papelão. Ali é perigoso. Ótima trava do do Abo. Na hora, gato. Na sequência, a falta para a equipe do comercial. Outra coisa que é legal no amador é o dueto dos batukes. Você está podendo ouvir aí no fundo. De um lado, o batuk do comercial. Outro, outro no redentor. Microfone da TVC. Mauro captou para você. Lute. 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 Bem no lance do Lífero. Sobe embora para o Baiano. Lúcio. Baiano. Igor. Lançamento para o Ian. Tirou a defesa. Botou o rebote. Lute. Boa recuperação do comercial. Agora está armado contra-ataque a falta. Falta em cima do Joilson. O comercial precisa manter uma base de um ano para outro, né? E o Joilson acaba sendo o nome novo. Nesse time do comercial. Mostrando muito a qualidade. O campista de muita qualidade do time do comercial. Foi desarmado. Olha o contra-golpe do time do redentor. Botou na frente. Árbitro entendeu como lance normal. A galera ficou na bronca. O Ian botou na frente. O Ian dividida. Segura o árbitro normal. Claudecir. Uma categoria do Claudecir. O Ian botou a bola para o redentor. Claudecir lançado. Ajeitou no meio para a Lute. Revolução para o Claudecir. Sai bem do gol, Thiago. O redentor volta mais acerso. E a galera do Beba vem junto. Olha o Lute roubando essa bola. Avançou. Chegou na linha de fundo. Lute. Pode cruzar para a praia. Desliga pela linha de fundo, Ian. É escanteio redentor. Você está com a imagem aí do Igor que vai cobrar ao fundo a torcida do redentor. A torcida do Beba. Incentivando o time. Igor na bola. Cruzamento para o Claudecir. Em cima da linha. Tirou ali o Luquinha. Botou o rebote. Acabou furando o Baiano. Ligo. Cruzamento. Tira de um Ligo de cabeça. E a sobra. O do goleiro Thiago. Só dá arredentor no começo do segundo tempo. Lute. Boa abertura no comando para o Ian. Pé de esquerda bateu o Thiago. Sensacional o goleiro do comercial. No começo do segundo tempo. Lute. Boa abertura no comando para o Ian. Pé de esquerda bateu o Thiago. Sensacional o goleiro do comercial. Que jogada bonita do time do redentor. Entrou para fazer fumaça o meniniano. E que defesa do Thiago. Já já o Luiz Antônio vai falar. O redentor é outro no segundo tempo. Igor na bola. Levantamento claudecido. Tentou o cabeceio. Afasta a retaguarda do comercial. Luiz Antônio impressionante a pressão da equipe do redentor desse início de segundo tempo. É outro segundo tempo. O jogador do Thiago. O jogador do Thiago. O jogador do Thiago. O jogador da equipe do Beba. E da menina torcida do redentor. A equipe do segundo tempo. O jogador do Thiago. O jogador do Thiago. Como eu falei para você. Vai dar um cenário. O que o Thiago vai fazer o fuso. Vai fazer a fumaça. O jogador do Thiago. O jogador do Thiago. O que é bom. Precisa apresentar o seu futebol. Como eu diria. O bola sob o que tem no programa da Lula. Está na prateleira. O que é isso. Isso é isso. É, mudou a história do jogo do segundo tempo. Pressão total do redentor. O comercial se segura. Igor vai para a cobrança da falta. Goleiro Thiago preocupado. Aí vem a cobrança. Perna esquerda. Tira de soco o Thiago. Lute. Subiu de cabeça. Jean afasta pelo comercial. Nenê. Aqui atrás com o Rafael. Boa bola no Igor. Se apresentando o Igor. Olha o lançamento. Bora para o Lute. Ajeitou perna esquerda para fora. E vai no embalo da galera o redentor. Que bola metida agora do Igor. Pro Lute. Ele acabou. Pegando na finalização. Passamos nos 10 minutos deste... Segundo tempo. Lute. A bola vai ser esticada ali para o Igor da esquerda. Ótima antecipação do Zidane. Lúcio. Baiano. E o Rafael. Valdecipa. Pede bola aqui na direita. Volta para o Rafael. Renê. Rafael. A saída pela linha lateral. Deixa eu falar mais uma vez das capas Mirabini. O meu amigo Milton Mirabini. É capa com qualidade. Agora na capa Mirabini você também tem acessórios. Capas Mirabini. Vem de mais barato. Refabrica. É capa com as Mirabini na Campos Salles em frente aí. Falta em cima do Vinícius. Jogadores do comercial agora que estavam todos tranquilos no banco de reservas. Trabalhavam ali para trás do gol do deletor para o processo de aquecimento. E o Vinícius vai bater pelo time do comercial. Aí vem Eva. Pé direito. Só um tiro. Polírica doutor Francisco. Especializada em plantas, esprase total ou parcial e melhora o tratamento em dolorosco. A trilha fotopológica doutor Francisco onde o sorriso é a expressão máxima da felicidade. Gustavo Maciel na esquina com o Padre João. Bateu para frente o goleiro Vinícius. Lute. Marcação do Willifer. Vem Lute. Chega bem na trava o Willifer. E aí o Lute na sequência da jogada cometeu a fome. Pessoal agora reclamando um pouco mais com a arbitragem nesse segundo tempo. Anotei aquela... Não deu uma mecânica na primeira etapa não. E já já o comercial deve mexer. Pessoal todo mundo ali no processo de aquecimento. Vem Lute. Vem Lute. Só recapitulando o pessoal que está no banco. O Luiz Fernando para o gol. Luiz Ronaldo. Gustavo Hudson. Bola. Gustavinho. TH. E Rodriguinho. Ao banco do comercial. E olha o Redentor chegando. Chega também o Thiago na antecipação. Ótimo goleiro do comercial. Zidane. Lequinha. Willifer. Juninho. Willifer. O irmão do Baraná na direita. Apenas o lateral para o Redentor. Boa. Vamos chegar lá aos 15 e no segundo tempo. Essa é para o menininha. Tentou tocar no Proudess. Segue o jogo. Olha o contra-ataque do comercial. Boa bola para Vinicius. Lequinha. Inclamou a marcação. O usamento do Lequinha. Tira a retrapada do Redentor. Líder para o Valdeci. O Valdeci virar e não consegue. O Leirão já batido pelo comercial. Insiste. O papelão. E aí do Nascinho também. O Itapos. Balano. Bola para o Luti. Bem defenado. Juninho. Pensamento do bom pro Lequinha. Aí ele é perigoso. Vai para o drible. O Rafael toma a frente. O Redentor é o jogo mais aberto do segundo tempo. Eu vejo o Redentor propondo mais jogo. Como é que você está avaliando aí, senhor? Vamos lá. Não é verdade o Muxílio não é. 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 No final. O comercial deu um pouco de dificuldade. Melhora agora o redentor. Vem o comercial. Olha a habilidade do Danilo. Que categoria? Faltou ali pro Vinicius. Zidane. Partou a mortadelinha com carinho. Soltou lá na direita. Se apresentou pelo meio Juninho. Vai avançando. Bola pro papelão. Pode cruzar o papelão. Chegou ali. O cruzamento é bom. Mais uma ótima defesa do Vinicius. O comercial quando chega, chega com muito perigo. Aliás, o Vinicius foi um grande personagem que tem com o redentor todo o primeiro tempo. Realizando grandes vidas em cima. Tava posicionado o Vinicius aqui na esquerda, mas o Arco falou, não, não. É do lado, ponto do lado. Aí o Vinicius se desloca pra fazer a cobrança desse campeão. Vem bola pra área. Levantamento. Vem de cabeça. A zaca pra acordar com o Itápolis. Na volta um tiro pela livre. Arsenal Car Service. Você quer turbinar o seu veículo. Você tá precisando fazer uma revisão preventiva, corretiva no seu carro. Procure a equipe do Moisés, do Andrezão, do Andrezinho. Lá no Arsenal Car Service. Arsenal Car Service. Quadra 1 da Marçal de Abu da Campos. A Rua da Upa ali do Bela Vista. Não tem erro. 13 minutos, aliás, 18 minutos jogados no segundo tempo. A proteção do Willifer. Apertou o lute bem, Willifer. Acionou o Jean ali pela direita. Zidane. Juninho. Boa tabela da equipe do Comercial. Aí adiantou demais. Rafael. Valdeci. Categor aí. Recebe o passe novamente ali do Nenê. Bola solta lá na esquerda pro Miami. Tô sentindo ali o Lúcio. Na hora do passe. Lute. Rafael. Aí o Redentor. Outra vez o Rafael. Tem liberdade. Vai fazer o cruzamento. Acabou saindo um chute direto pela Liga de Fundo quando o Comercial vai processar a sua primeira alteração. do jogo Rodriguinho. Aliás, com um penteado fashion. Rodriguinho, camisa número 19. Vai descansar o Vinícius. Ali entra o Rodriguinho, camisa número 19. da Liga de Fundo. A primeira alteração do técnico Fernando. Da equipe do Comercial. da Liga de Fundo. 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 Voltou o rebote. Juninho. Voltou à frente. Juninho. Ainda ele. O jogador tem impedimento de futebol. O jogador consegue. O lateral vai com o pé barro. Marquinho no ar. Mais de 40 anos de direção. As terças-feiras na Feira Livre do Vista Alegre. As quartas na Palina do Pichoto. Quinta-feira o Marquinho. Está lá na Silva Jardim, no Bela Pista. Na sexta, lá no Redentor. Sábado, na Cárdenas de Campos. É tudo. Equipe dobrada. Uma no Bela Vista. Outra no centro. Para melhor atender você. Tudo em alho, vassouras, queijos e muito mais. É a tradição das feiras livres com o Marquinha de débito e crédito. Está caído agora ali o jogador da equipe do Comercial. E parece a distância ser o Luquinha. Acho que não vai dar mais não. Já foi chamado ali o DH. Já já deve mudar o time do Comercial. Agora um detalhe importante, Luiz Antônio, do jogo. O detalhe importante do jogo agora vai ser as substituições. Porque... O detalhe importante vai ser as substituições. Porque de um lado, você tem aí o desgaste. Apesar de não estar fazendo aquele somo escaldante. Mas o pessoal do Amador não tem o mesmo preparo físico dos jogadores do profissional. Né, Luiz? É verdade. É isso. Se você for olhar para o ensinado... Se você for olhar para o ensinado, se você for olhar para o ensinado. Se você for olhar para o ensinado para o ensinado para o ensinado, A gente vai variar para o ensino do Comercial. Mas precisa que tenha posição. O obrigado. O olhador também... O olhador também fala que ela não está se organizando muito bem. Mas a equipe do Comercial está se comportando muito bem. Então, todas as coisas para ele com o ensinado de bater, A ideia é que ele vem para buscar um jogo de todos os capitais, mas ele também está vivo no jogo. Ele tem, além de diversas qualidades, tem um jogador, bem nesse seu jogo. Lute. Lute. Os jogadores têm velocidade, o que realmente fazem a diferença entre a frente. O jogador é esquerdo. O jogador é diferente. 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 Reposição de bola da equipe do comercial. Já está no jogo o DH. A camisa do Ninho do Sonorito saiu ali. O DH já está no jogo. Inclusive já tocando a bola ali para o Rodriguinho. Tequinha. Insistiu, recuperou. Afastou. A retaguarda do Redentor. Já passamos da metade deste segundo tempo sendo placar de 0 a 0. E aí o comercial. Sai da pela linha de lado, a arbitragem marcando bola para a equipe do Redentor. Para o Alvesir. Joutinho. A arbitragem está marcando falta. Ali o Neuco. Mais uma falta agora para o comercial. Mais uma falta agora para o comercial. O incansável Zidane se prepara para a cobrança. O Zidane se prepara para a cobrança. O Zidane se prepara para a cobrança. Aí vem o cruzamento. Saiu de soco o goleiro ali, viu? Correu o DH. Só que aí acabou o campo. Era sua premissa para a equipe do Redentor. Bola em profundidade. Sai bem ali o goleiro Thiago. O Willifer. O Willifer. O Willifer. Rodriguinho. Boa, arrecada do Rodriguinho. Agora sobrou o grupo. Lequinha vai para a área. Lequinha. Melhor ainda o corte do Juan. Esquenteio para a equipe do comercial. Agora o Lequinha. Levantamento. Claudinho. Ajuda na defesa. Tirou de cabeça. Sobra do Juninho. Passamento pela direita. Boa. Bola para o DH. Aí vem o DH. Faz o levantamento. Chocou baixou com bola. Cortou o Juan. Voltou para o DH. Olhos dos olhos com o Baiano. E aí vem o DH. D na fita. D na fita. Bem no Porto Baiano. Dividida agora entre o Igor e o Zitane. Lateral para o Pedro. A sua fotografia tem o que é trato corporativo. Você empresário. Profissional federal. Valorize a sua imagem e sua empresa. Acesse www.solfotografia.com. Vai mexendo. A equipe do Redentor. Eu tenho aqui na minha lista o César no número 20. Já já eu confirmo o garoto ali no número 7. Que está entrando no lugar do Lutz. A gente pede até desculpas aí para o telespectador. Porque é aquela correria do amador. Às vezes o jogador chega em cima na hora. E a gente está aqui em cima, né? Tem como toda hora ficar descendo ali para confirmar quem entra e sai. Mas já já a gente confere a camisa número 7. O Redentor está com a bola aí, ó. Já devolveu. E agora saiu o Júnior. Júnior, né? Olha o Júnior. Dentro do sete meu tipo do Redentor. Sai um Lutz. Nossa. Vai para a gente confere direitinho. Olha o Redentor. Viração ali do Bias, que foram com a bola pra fora. Chegando aos 30 minutos do segundo tempo. César, primeira participação dele no jogo, com o Júnior. Abriu no comando, pro Ian, pro César, perna esquerda, Thiago, se estica todo e coloca pra fora. Ou a trama envolvente no redetor de pé em pé. E aí o goleirão da equipe do comercial se esticou todo e desviou o pé na linha de futebol. Ótimo goleiro, Thiago. Experiente, jogou no futebol profissional também. Aí o Júnior acabou pra ser descanteio, Thiago tira de suco. Alto rebote pro Júnior. Capricha novamente, levantamento, Cláudio Ciro, cabeção. E o goleiro pegou. Impressionante, Luiz Antônio. O Cláudio Ciro já deve estar aí nos quarentinha, mas... Ainda correndo, brigando, atacando, defendendo. Bem fisicamente, Cláudio Ciro, e nem mais quarenta ou quarenta mesmo, porque sem essa idade não se permite jogar no máximo. O Júnior joga até pra equipe do Socorro também, então, pegarem os seus quarenta anos ou um pouquinho mais. Mas tá bem fininho, tá bem preparado fisicamente, mas termina sua carreira nos próximos anos. Mas tá bem no jogo. Tá muito bem, velho, Cláudio Ciro, e com muita disposição e qualidade, evidentemente. Lequinha. Ele, Sassareca, vai pra Liga de Fundo, o outro da Polinão, apenas o Tino do Verbo. A gente também, meu amigo Paulo da Pabonha. Você gosta das delícias do milho, como meu amigo Flaldinho do Queijo. Ah, o pabonha, o bolo de milho. Você tem lá na banca do Paulo da Pabonha. Aos domingos, ali no centro, na feira livre do centro. Segura as feiras, na feira do Bolo Shopping, na quinta-feira, na feira do Jardim. Zidane! Aze. Aquele não experimentou, pela minha direita. O Zidane é outro, Luiz, que já é um jogador com uma idade avançada, mas se cuida. E, olha, mais de 30 no segundo tempo, ainda tá correndo e muito. Jogador diferenciado ali no meio de campo. E agora o comercial começa a usar a disciplina de espelhinha. Aqui, a vontade, muita dificuldade pra entrar, gregulando ali na área, mas o pessoal vai ter a distância. A gente vai ter a distância, a gente vai ter a distância, a gente vai ter a distância. A gente vai ter a distância, a gente vai ter a distância, a gente vai ter a distância. A gente vai ter a distância, a gente vai ter a distância. Lateral pro Redentor, e do lado de fora, o técnico do comercial, discutindo com... Ai, Proago falou, olha, fica na sua casinha aí. Aquela coisa tradicional do nosso amador. Olha que bela arrancada do Júnior, chegou a linha de fundo, cruzamento! Providencial, corte. O Redentor continua chegando com perigo. E o que chama a atenção é que entra uma garotada, né, com correria, com disposição, é um salseiro na defesa do comercial. Chegando com melhor qualidade do que a equipe do comercial. A rua tá mais próxima do gol do que a equipe do comercial. Vem pra cobrança desse que eu tenho, Júnior. Levantamento, ninguém aproveitou. O César corre pra evitar a saída. Evitou. Iã, passou no meio de dois, grande lance, cruzamento! Ninguém aproveitou. Impressionante como acredita de todas as bolas o Iã. Que ótimo jogador, descoberto na segunda divisão da Liga Bauruense. Jogador muito interessante, menino muito interessante. Bola rolada no meio. TH! Spalma sensacional! Responde o comercial, o jogo cresce. Chute de longa distância do DH, bola quicou. Deu muito trabalho pro goleiro. Levantamento do Zidane. Olha o cabeceito pela Liga. O comercial responde. Quem disse que o comercial tá morto, Luiz Antônio? E a experiência do goleiro milício, né, Luiz Antônio, né? Ele, o goleiro de muita experiência, realmente, na bateria de longe, ele se preparou e percebeu que a bola ia picar à frente dele. Então ficou posicionado pra poder fazer a liga. Só estão começando as emoções das semifinais da Copa Semel, hein, gente? Fique ligadinho aí na programação da CMC. Toda semana um grande jogo pra você. Nós vamos exibir os quatro jogos das semifinais e depois as grandes finais. Pra você que gosta de futebol, presentão aí da equipe J.A. Esportiva, pra você que se liga na TVC Balfe. Abraço pro meu amigo Pererê, lá da Cerâmica Costa Lopes. Cerâmica Costa Lopes. Você tem tudo, hein? Vasos, cerâmica. Você quer dar um trato na sua casa, na sua chapa? Quer dar um visual novo? Vai lá no Pererê, que dá jogo, hein? Cerâmica Costa Lopes, na rua Luiz Berro, no Jardim Tangaraz. E agora não tem mais rua de terra lá, vamos ver. Tudo fica intransitável. Agora tá bonitinho, asfaltado. Você não tem mais problema nem de chegar, nem de sair da Cerâmica. Pode chover, fazer sol, não tem problema nenhum. Falta pra equipe do comercial. Da bola Rodriguinho. Pé direito. Apesar da reclamação por parte dos jogadores, principalmente do Redentor, é entrando que o Fábio tá conduzindo o meio-jogo. Tanto tá conduzindo bem, que é pela primeira vez do Fábio falando da arbitragem. Távamos a ponto da discussão. O Fernando que era normal, o Amatório isso faz parte. Mas você tem razão, Luiz. A arbitragem é muito boa até aqui. Papelando. DH. Dentro da fita, vem o DH. Tira de qualquer maneira, rua. 36 minutos, sino no tempo de jogo. 0x0. Redentor e comercial. Hoje, o Mando do Redentor, jogando a volta, o Mando do comercial. É apenas por uma forma, né? Porque, na verdade, os jogos todos vão acontecer uma ofendemicação. Aí o Gian já abriu a jogada pela ponta Rodriguinho de novo com o Gian Devolveu no Rodriguinho Ótimo, ótimo Aliás, muito ligado A defesa daqui do Redentor Muito bem gostada Realmente não brincando de serviço Enigmando ali a situação Que encontrou no comercial Leão Peiga Torcedor hoje fez prazer O comercial é mais lucro Torcedor do comercial O Redentor também tem muito muito Torcedor hoje E muita gente chegando pra outra partida A gente também já foi no parquinho Olha o cruzamento Ótimo, vai sobrar aqui do lado esquerdo Mais um levantamento O goleirão ficou no meio do caminho Mas o baiano tava colocado pra Desde aquela alegria Mais um título de canto pra equipe Do comercial Aí vem ela Olha a defesa sensacional Ele tinha a impressão que o Barco tinha parado o jogo Na verdade ele apitou Mandou seguir Só foi a gente Agora ele apitou Todo mundo do Redentor parou Menos o goleiro E foi a sorte do Redentor Que o Vinícius foi pra bola Se não ela teria Cravesseira Uma confusão O arco de fato apitou É escanteio pro comercial Aí vem ela Mas ia dar o problema Se essa bola entra Amigo Ia ser uma chiadeira Agora tá caído o Nenê ali 39 Pode acontecer algum voo ainda Nesse jogo Luiz Antônio Tá aberto o jogo Tá aberto Na verdade é o seguinte Nesses últimos 10 minutos O comercial pressiona mais Sempre a mais Tentando fazer o resultado Nesse primeiro jogo Quando foi o Redentor Se acaldou um pouco Mas também buscou bastante o jogo Mas é um jogo equilibrado Um jogo equilibrado Um jogo um pouco mais feio agora No finalzinho Um pouco mais truncada Se tiver que diminuir o espaço Pra essa forma de volta Enfim Mas é um jogo equilibrado Até aqui Continua caído o Nenê Parece ser um pouco mais grave A situação do camisa número 8 Da equipe do Redentor Você ligado com a gente Nas emoções Do futebol amador E vem quantas novidades por aí Cobrando que na TVC Sempre Às segundas-feiras E também ao longo da semana Em horários alternativos Você acompanha o TVC Esporte E também E o Paulo Milgrau O Paulo Milgrau Com o nosso Josafato Com o nosso querido Lucas Rocha O Paulo Milgrau E aquele programa Contado especialmente A galera do basquete Então anota aí na sua agenda Você que gosta de basquete O volume Milgrau O nove da noite E aí às dez Tem o TVC Esporte Que fala de futebol Fala de futebol Também fala de basquete Fala de tudo Eu entendo que quem ganha É um telespectador Que é o Paulo Milgrau Mas por que você ter Lucas Rocha Falando sobre as letras É uma verdade É Aliás ele e o Josafato A grande top Cobrança de escanteio Para a equipe Do comercial Finalmente o jogo reiniciado Bola levantada para a área Aí ficou fácil Baixo pra frente o goleiro Aí o Willifer Subiu em cabeça o baiano Responde a equipe do comercial Rodriguinho põe a bola no chão Já limpa o lance Guinha Bom lançamento para o DH E o Juan Carrapato O Juan e o DH vai E o Juan está junto No lateral É do primeiro Vamos caminhando para o final do jogo Eu achando que as coisas vão ficar para a próxima semana Pelo menos nesse confronto É o que eu vi A gente está caminhando no jogo Estava ali pela direita o Ian para queimar nossa língua Melhor que ele O Luquinha Lateral para a equipe Do Redentor Vamos caminhando para o final do jogo Abertura Recebeu o Júnior Devolveu na frente Boa bola com o César Olha o cruzamento Chegou legal Tiago afastou Voltou o rebote E insisto O time do Redentor Levantamento para a areia de cabeça É do Peba No finalzinho do jogo Aos 45 minutos Quando o jogo já caminhava para o 0x0 O pequeno Ian subiu como gente grande no cruzamento Que linda cabeçada para o fundo do barbante É de barbante Que ela gosta O barbante está abalançando O Peba está na frente 1 para o Redentor 0 para a equipe do comercial O menino que veio da segunda Dona da Liga Mauroense Brilha no primeiro jogo da semifinal Luiz Antônio Pois é, ele disse que ia fazer na entrada dele Que ele ia fazer uma velocidade Ia fazer a fumaça aí Também o jogador de Gilberto Da equipe do Peba Escutou a segunda liga do ano passado E esse ano está descansando O que é dirigido pelo Diego Jogador da equipe do Redentor E pelo Charles Que jogou no ano passado Mas o Ian é um jogador de muita velocidade Um garoto novo E como eu disse Está na prateleira Mas subiu com uma maestria E convertou Realmente um golaço do Ian Aqui no finalzinho do jogo E ele foi dar a vigência Para a equipe do Redentor Nesse momento Você está vendo ali agora O jogo está parado E a galera do comercial Nesse momento Apreensiva E depois do gol sofrido 1 para 0 pro Redentor Com o garoto Ian É legal Isso é legal Não é uma coisa Você tem muita gente renomada Muita gente Consagrada Muitos ex-profissionais E é legal Que você teve espaço Também para o garoto novo O garoto que vem aí Inclusive disputou o campeonato de segunda divisão Da Liga Borulense E que acaba brilhando No jogo decisivo Muito legal Vai entrar agora o Vinícius Agora é cadeado O Joãozinho Você está ouvindo no fundo aí A galera do PEBA Fazer a sua festa O Vinícius vai entrar O Barco Cruz Chegou a finalizar 5 minutos E a Crescipa Acho que vai ter mais Só essa paralisação Eu no guia Levantou para a área Claudicinho tirou O Bote não tive no comercial Vini H Tentou com aquilo meio Abasta a retaguarda do Redentor Insiste o comercial Tirou ali o Itáforis Voltou Vem na direita Cruzamento A bola vai para fora Um detalhe importante Luiz Antônio Se o Redentor confirmar a vitória Por 1 a 0 Na pior das hipóteses Se ele perder o jogo No segundo jogo Tem pênalti Exatamente Realmente o regulamento Diz isso Se ele perder o próximo jogo Primeiro que não está em salto do gole Pode perder Na quantidade que for O comercial fizer E aí vai para o pênalti Olha a cobrança No escanteio Tirou a defesa Voltou o rebote para a DH Cortou Pé direito Bateu para fora Perde uma grande chance Agora a DH Para a equipe Do comercial Quando o Arco sinalizou 5 minutos de agressa A equipe do Redentor foi para cima dele Ele ia fazendo pressão mesmo Porque aqui no final do jogo É, mas tivemos muitas paralisações A segunda é tal O dirigoto está dentro do contexto Claro que a galera do Redentor quer que agora o jogo termine E tem aí do Ian correndo ali Ficou para o Thiago Bateu a bola para frente Claudecir Tira de cabeça Baiano completa Linha de lado A reemersa o comercial Agora o comercial Corre contra o relógio O Redentor se segura Vai saindo na frente Nesta semifinal Bola para o marco Que um jogo de mercado Homem mesmo Vem para cima Quinha Pro Lequinha Quinha domina Dito a fita Vem Dequinha Rafael leva melhor Pronto e sim completa Levanta para o meio do gramado Sobe o Willifer O banco do Redentor Fica desesperado Quero final do jogo O comercial quer jogo Vem para cima Willifer Chega no carrinho Que raça do Redentor TH passou pelo primeiro A alta marcada Chega no Jardão 50 Desesperado o banco do Redentor Sofrimento também Com o torcedor do Tigre Do Novinho e Júlio Torcedor do comercial O Thiago vai perdendo por 1 a 0 Talvez uma das últimas oportunidades Goleiro Saiu o Thiago Vai para a área também Cruzamento do Rodriguinho Thiago Tirou a defesa O rebote volta Insiste o comercial Está marcado em que ele vem Está valendo nada 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 Vamos caminhando para o final do jogo Final de jogo no estádio Alfredo de Castilho Vitória do Esporte Clube Redentor Com gols 45 minutos do segundo tempo Marcado pelo menino Guiã 1 para o Redentor 0 para a equipe do comercial Luiz Antônio Sua análise final Para a gente completar essa transmissão 1 a 0 O Redentor consegue uma vantagem Muito interessante Para a sequência Dessas semifinais Realmente o Redentor Acaba conseguindo uma vantagem Muito grande Mas o jogo foi um jogo Equilibrado A equipe do comercial Realmente se apresentou No início do jogo Primeira etapa Contra o nosso time Tranquilando mais Tampando bem a bola Conseguindo chegar Até que realmente Tinha certa facilidade Mas o Paulo de Garçal Perdeu duas grandes chances De gols No tempo E agora realmente É sinal de trancas Por um grupo De jogo A equipe do terceiro Primeira etapa Fechando um pouco mais De um espaço E deixando o cajado No jogo da equipe do comercial Mas foi um time Lutador Digo que a princípio Trabalhava por uma bola só Ou seja Trabalhava por regulador Tem mais churrasco Tentando levar o jogo Para fazer a decisão No segundo jogo Mas voltou muito melhor Na segunda etapa Nas suas substituições Nas mochilhas Digo que o técnico O jogo só foi muito feliz E o Marant Deu uma velocidade Conseguiu dar um campo Deu uma triangulação A qualidade Melhor na entrega Da bola Com a equipe do campeonato Por isso E a equipe do Brasil Que ficou muito maior No jogo Eu tenho que Começou aqui O prático Para o papel Entrar na área De uma defesa De um postado Quando conseguiu A furada E o desempenho Entrar no primeiro Então o grande papel O grande papel O grande defesa E o comercial Tinha Não O pregador Tinha Não A velocidade Que era A velocidade Tudo Tinha Então A velocidade Tinha E a experiência De uma luz Tinha Acabou Acabou De uma velocidade No jogo De uma bola Aperta A direita Passa A luta A distância O cruzamento Não desceu Subiu Não conseguiu Achar a bola A cabeça Acabou É isso Luiz Obrigado pela sua Participação Pela sua presença Com a gente Nessa nossa Primeira experiência Aqui Dos Jogos do Amador Da TBC E com certeza Estaremos juntos Em mais transmissões Está combinado? Está combinado E para mim Está bem Fala para eles Essa Agradeção Por a oportunidade Legal Com imagens Do seu Berenciqueira A gente vai Encerrando Com a imagem Ali dos jogadores Do Redentor Junto com a torcida Celebrando Festejando Esta Primeira Vitória Na semifinal Portanto Só para as pessoas Em casa Entenderem Para a gente Finalizar o trabalho O Redentor Faz 1x0 No primeiro jogo Agora joga Por um empate No jogo Da volta Comercial Comercial Tem que ganhar Seja qual for O placar Tem que ganhar O segundo jogo Para levar a decisão Para os pelotos Obrigado a todos Pelo carinho Pela companhia Pela audiência Valeu demais Espalhe para os amigos Agora Futebol Amador É também Na TVC Canal 13 Da Let TVC A TV Mais perto De você